Gente galerinha, meu nome é Julio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estão aqui no cubão de Lucky Block que vocês tanto me pediram Só que dessa vez vocês já estão vendo a cor do cubão Porque vocês já devem imaginar quem que eu vou chamar aqui pra trollar Isso mesmo, a Muti, olha só gente, cubão verde Vou chamar a Muti porque hoje a gente vai fazer uma trollagem muito legal com ela Só que antes de começar eu queria fazer um desafio com vocês Eu quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal usando o dedinho mindinho Isso mesmo, esse aqui, esse pequenininho Se você conseguir, você tem que comentar aí também Mindinho, comenta assim, mindinho Porque aí eu vou saber se você conseguiu deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Mas só quem cumpriu o desafio pode comentar Seguinte, também queria falar pra vocês divulgarem o canal Pra gente chegar em um milhão de inscritos o mais rápido possível Então eu conto muito com a ajuda de todos vocês Sério, vamos chegar logo porque eu tô muito ansiosa pra ganhar aquela placa dourada Gente, eu conto muito com a ajuda de todos vocês Então agora chega de enrolação Eu vou chamar a Muti porque dessa vez a gente vai fazer uma trollagem com essa espada aqui Toda coloridona Porque ela faz uma coisa muito legal Quando eu bato com ela em alguma pessoa Essa pessoa perde todos os itens dela Então vai ser muito engraçado quando a Muti tiver pego um monte de coisa aqui Na Lucky Block dela, assim, nas Lucky Blocks E ela perder tudo, tudo, tudo E ela vai achar que é algum bug, alguma coisa Só que na verdade vai ser nossa trollagem E aí a gente vai saber qual que vai ser a reação dela Então é isso, gente Chega de enrolação e eu vou chamar ela Então vocês não estranhem se eu fizer a intro de novo, né Se eu começar o vídeo de novo Porque eu tenho que disfarçar, né Pra ela não saber que a gente tá trollando ela Então é isso Chega de enrolação e vamos lá Seguinte, galerinha Meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui com a Muti Fala, galera Muti disponível Seguinte Hoje estamos aqui no cubão de Lucky Block Pra gente ver quem que vai ganhar dessa vez aqui no cubão Tá preparada, Muti? Eu tô Então vai, já pode começar a quebrar as coisas Aham Assim, rápido? É, aham Nossa, uma bruxa feiosa apareceu aqui pra mim Parece tu Ah, tá Que estranho Doeira, Tibim É, parece eu nessa safada Tu vai ver só Putz Opa, eu tava com as coisas de outra trollagem aqui no meu inventário Meu Deus do céu Eita Eu tava com as coisas de uma trollagem aqui no meu inventário Eu tenho que jogar tudo fora, tá? Agora que eu percebi Mas tô jogando, tá, Muti? A galera tá vendo Ah, tá Foi de quando eu trolei o Noira Pra cima de mim já basta É, não Foi de quando eu trolei o Noira Eu sempre esqueci de tirar essas coisas daqui Ai, meu Deus Nossa Nossa, tá explodindo tudo, Tibim É Pra você tá explodindo Eu consegui uma picareta muito boa Nossa Consegui diamante Meu Deus Piel Piel Essa versão do Lucky Block é diferente? É, 1.12 Caraca, velho Tem um monte de coisa, né? É, diferente Ah Ai Vou morrer Morri Eu queria, sabe o que? Ai Opa, isso é bom Eu queria Ah, consegui Enderpeel Droga Ai, ai, ai Que que é isso? Eu queria Enderpeel Meu Deus Eu consegui Que que é isso? É um cavalo voador Hã? É sério? Aham Que legal Parece você, Mute Um cavalo Eu não entendi Enderpeel, 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 Enderpeel Pega Boa Ah, mentira Que tu já pegou Pode usar Lucky Usar Lucky? Potion Pode Pode usar Boa Vai, vai, vai Ah, não Bruxa, não Opa Mais maçã Vai, vai, vai Opa Mais Enderpeel Nossa Um castelinho Nossa senhora O negócio tá frenético aqui É, então Opa 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 Consegui uma coisa muito boa Eita Deu uma lagada Mas eu consegui Né, foi a minha Vem cá Vem cá Seu lindo Oh, safada Cadê? Pode sair daqui Ai, ai, ai Ih, Mute Nossa Que 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 foi? Meus itens, mano O que aconteceu, Mute? Sumiram Como assim? Eu dei equipe inventory Não, meus itens sumiram, véi Só que eles não sumiram depois que eu morri Eles sumiram na hora Oxi Na hora que tu me bateu Todos os meus itens sumiram, velho Eu acho que foi na hora que você morreu Deve ter bugado Nossa, mano Que nada a ver, velho Eu já tava com um monte de coisa Nossa, vai ter que fazer tudo de novo Que pena Hahaha Que peninha Dá muito Já viu isso acontecendo, véi? Eu não Por que que eu perdi os itens? Tô brincando, eu já vi sim Ai, meu Deus Eu tinha Ai, tinha vindo um Ai Ai, vou chorar Epa Um monte de enderpeel Nossa, veio muito agora Meu Deus do céu Ah, véi Tá de sacanagem, mano Eu tinha um monte também Nossa, picareta com eficiência a 3 Eu ganhei Nossa, mas Meu Deus Agora Agora Zumbi, véi Bora Partiu Ai, Deus do céu Morreu pro zumbi É sério? Morri pro Bob Tá sem item já, multi Meu Deus do céu Não, é porque ele tem Tornis na armadura Então com qualquer Todo Que isso? Isso o quê? Ah, mano Que raiva, velho Eu tinha arco pra te derrubar E agora eu não tenho mais Ah, tu não tem arco Não Hihi 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 Tibim, por que que sumiu de novo? Eu não sei Mano Onde? Tá ficando louca O meu vizinho sumiu de novo Mano, não sumiu nada Tá ficando maluca Mano, para, velho Eu tô falando que sumiu, véi Ai, droga Que, menina Ai, vai embora Mano, o que, véi Nossa Nossa Não É meu Nossa senhora Eu peguei a espada De diamante zumbi sumiu Não era espada? Ele não tinha dropado Espada nenhuma, menina Tu tá quebrando o próprio Não, tu não tá quebrando O próprio totem, né? Era pra te derrubar Qual é a minha chance? Mano, eu não tenho item, velho Para, não vale Começa de novo, mano Ah, começa de novo Tira esse mapa daqui, véi É o mapa que tá bugado Não é possível Que mapa bugado o quê? Tá doida? É sério Toda vez que tu me bate, mano Meu, minha picareta é muito boa Olha isso Quebrou teu Tua vizinho em um segundo, velho Véi Não consigo te derrubar Que ridículo, mano Tá ruim Os meus itens sumiram, velho Vou te dar uma chance Vou te dar uma esperada Tá bom Os meus itens sumiram Mano, tu deve ter aberto Alguma Lucky Block Que tá tirando os itens Ah, sim Aham É, ué Faz muito sentido isso Claro que faz Tem super uma Lucky Block Que tira os itens Da inventária da pessoa É, eu falei Essa versão de Lucky Block É um monte de coisa Não, mano Mas isso aconteceu todas as vezes, velho Não é uma Lucky Block Que eu quebro Ué, tá ficando doida Eu acho que você tá ficando Mais Enderpeel Meu Deus do céu Mentira Não, velho Isso é zoeira Nossa Isso é zoeira com a minha cara Não é possível, mano Um monte de bicho Meus itens todos sumiram Eu tava full Iron, velho Tem noção disso? É sério? Sim Que pena Ah, não, Tibim Não dá Tô ficando brava já Tô vendo que você tá brava Mano, cadê, velho Por que que eu não Cadê meus itens? Alguém vai perder Alguém vai perder Inferno, velho Alguém vai perder Ô, Mute Ô, Mute Cadê tu? Inferno Tô tentando sair daqui Mentira Toma Não O que houve? Não Caiu no buraco, né? Ai, ai, ai 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 Eu quero sair daqui Eu te ajudo a sair, calma Ah, consegui Mano, tem um Magma Cube aqui Nossa, agora tá até me atrapalhando Esse Magma Cube Nossa, dá Pode dar dificult, Mute Eu tô tentando Pode dar dificult Ai, que inferno Não consigo sair daqui A gente não tá Ah Nossa Toma Tá Morreu De novo Meus itens todos sumiram Ah, tá ficando doida Meus itens todos sumiram, velho Não, eu não quero Eu não vou jogar assim Eu vou esperar Acabou Perdeu Eu ganhei Parabéns Eba Uhul A multi foi trollada A multi foi trollada La, 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 la Então toma outra poção Não quero mais Galera O vídeo vai ficando por aqui A multi foi Perdeu os itens dela com a minha espada Super ultramada especial Olha só Que? Que? Então é isso A espada que tirava meus itens Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ah, pelo amor de Deus Ativa o sininho Não me chama pra gravar então As notificações Inferno Que isso, multi Descontrola Olha aí, meu Que isso Até faz que não faz trollagem com os outros Então é isso Muito obrigada a todo mundo que assistiu Acho que a multi sumiu E é isso Muito obrigada Valeu, falou Não esquece de divulgar o canal pra todo mundo Pra gente chegar no vídeo de inscritos Deixa o like Se inscreve E se valeu, falou E tchau